Colonia, a gente chegou, vem pra gente que a festa começou O meu maior prazer é ver você brindar, eu nasci pra te amar Voar, o nome da inteligência se liberar Buscar, pra que se não não deixe você viajar O homem desafia o poder da geração Espalhar, a gente acelerar, vai todo o seu Tirando as verdades do mundo, facilitando o nosso viver Acabar de esperimento, algo novo, vou desventar de um novo a conhecer Fazendo assim, a ciência é evolucionar Esse o amor podemos controlar, o caminho de toda humanidade Buscar, pra que se não não deixe você viajar E funcionar a batida do meu coração A força do chão vai te dar e não venha Duma brana de seteira, levanta a poreira do chão